Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa rosca natalina vegana e como sempre eu vou mostrar logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia para fazer a rosca natalina vegana vamos precisar de 400 ml de leite de coco meia xícara de óleo vegetal, usei óleo de girassol uma colher de sopa de fermento biológico seco, que equivale a um saquinho com 10 gramas meia xícara de chá de açúcar cristal ou demerara uma colher de sopa de essência de baunilha uma xícara de chá de uvas passas uma xícara de chá de frutas cristalizadas uma xícara de chá de coco ralado uma colher de chá de sal 900 gramas de farinha de trigo coloque uma vasilha o fermento, o leite de coco, o óleo, o açúcar, a essência de baunilha e o sal acrescente a farinha aos poucos e vá mexendo até obter uma massa homogênea passe óleo vegetal nas mãos e sove a massa até que fique com elasticidade macia e homogênea em seguida adicione as passas, as frutas cristalizadas, o coco ralado e misture com as mãos para que haja uma perfeita distribuição dos ingredientes passe óleo nas mãos pegue uma porção da massa e modele fazendo uma bola coloque as bolas uma ao lado da outra e continue ao passo a mais c Any coloque as bolas uma ao lado da outra em uma forma de 25 centímetros de diâmetro untada com óleo vegetal. Para uma forma de 25 centímetros de diâmetro, modelei 8 bolas. Cubra a forma com um pano para deixar a massa descansar e crescer por 40 minutos. Pré-aqueça o forno em temperatura média 180 graus. Em seguida, asse a rosca por 25 a 30 minutos ou até a superfície ficar dourada. Quando a rosca estiver pronta, retire-a do forno e espere esfriar para tirar da forma. Para fazer a cobertura da rosca, vamos precisar de 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de chá de açúcar cristal ou demerara, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Coloque em uma panela o leite de coco, o açúcar e a essência de baunilha. Mexa até obter uma mistura homogênea e cozinhe durante 5 minutos. Desligue o fogo e espere a cobertura ficar morna para colocar sobre a rosca. Para decorar a rosca, vamos precisar de 1 xícara de chá de uvas passas, 1 xícara de chá de coco ralado e as uvas. Despeje a cobertura sobre a rosca. E decore com o coco ralado. E as uvas. Música Está pronta a nossa deliciosa rosca natalina vegana. Música 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 Bom, eu vou ficando por aqui e eu desejo que vocês tenham um feliz natal, e um 2019 sensacional, que vocês realizem em 2019 todos os seus projetos e que seja um ano para vocês de muita paz e prosperidade. E eu desejo também que 2019 seja um ano maravilhoso para os animais. E para nós, defensores dos animais, ativistas, né? Que lutamos pelos direitos dos animais, que 2019 seja um ano de muitas conquistas para a causa animal. Então a gente se vê em 2019. Um grande beijo e tchau, tchau. Música